Fotossíntese num papo bem específico aí da questãozinha do Enem 2023 PPL. É, vamos dar início aqui com a questãozinha talvez mais específica que exigia de fato o conhecimento detalhado do processo que mesmo cai com muita frequência no Enem. Então não deixem de assistir o resumão do Vitão sobre fotossíntese que tem uma cacetada de exercícios sobre esse assunto. Beleza? Então vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera. Então vamos lá, cara. Vou ler a questãozinha. Trouxe aqui um esquema para a gente fechar todo o processo porque essa questão fala mais da fase clara, mas a gente já faz um link aqui para falar um pouquinho da fase escura, te fecha essa revisão e, meu irmão, tu tem aí um pouquinho de tudo nesse vídeo sobre fotossíntese. Então vamos lá. O esquema representa a etapa fotoquímica da fotossíntese. Beleza? Então as moléculas de clorofila e os pigmentos acessórios que compõem os fotossistemas 1 e 2 são incitados pela radiação luminosa. A energia dessa excitação retira elétrons das moléculas de clorofila A, P680 e do fotossistema 2 de clorofila AP700. Beleza? Vai ver que esse detalhe de seus 680 e 700 aqui, dificilmente uma prova do ensino médio hoje exige isso de vocês. Não é à toa que ele menciona, porém ele vai desenhar o esquema para vocês. Então esses elétrons são responsáveis pelo mecanismo de fosforilação do ADP formando ATP e pela redução do NADP em NADPH. Então vamos lá, galera. Qual é a essência da fotossíntese? Gente, a essência da fotossíntese, lembra, é você pegar a matéria inorgânica, o CO2, a nossa queridíssima água, ok? E na presença de luz, produzir o que? Matéria orgânica, vamos representar aqui, ó, com C6H12O6, beleza? A nossa glicose e de lambuja tem esse rapaz aqui, esse oxigênio, tá? Que vai ser importante para o entendimento da questão. E aí, gente, dividimos a fotossíntese em duas etapas. A fase clara ou fotoquímica, que é exatamente quem está desenhado aqui, tá? E ela tem como essência produzir matéria-prima para a fase escura, beleza? Então, o que acontece na fase clara? A gente precisa, ó, de luz, tá aqui, ó, bonitona, beleza? A clorofila, que é quem é o pigmento que vai absorver a luz, beleza? E ela transforma essa energia luminosa, ok? Em ATP. A garota é ela. Aí você fala, pô, Vitão, mas só, né, mitocôndria que produz ATP? Não, não, filho. Cloroplasto também produz ATP. E isso é uma pegadinha clássica de vestibular. Lembrem, mitocôndria e cloroplasto produzem ATP. Só que a mitocôndria é quem tem saldo de ATP, beleza? Se liguem nisso. Maravilhoso? Por quê, Vitão? Porque o ATP produzido no cloroplasto na fase clara, ele vai ser utilizado na fase escura. Show? Então, a ideia da fase clara, vamos dizer assim, é preparar a fase escura pra fixação do CO2, beleza? Então, esse CO2 aqui, ó, que a gente representou, que vai dar origem aqui à glicose, ó, esses carboninhos, ok? Eles, né, são fixados na fase escura. Então, esse esqueminha que tá aqui, ó, um resuminho que eu trouxe pra vocês, tá, não tá na questão, ele traz exatamente essa ideia, ó. Aqui eu tenho um cloroplasto, lembrem aqui, ó, que essas pilhas de pratos aqui, ó, que ele representou como grano, são os tilacoides. Então, a fase clara, ela começa, ela ocorre nos tilacoides, ok? E ela tem como objetivo, ó, matéria-prima pegar NAD, NADP e ADP e produzir o ATP e o NADPH. Pra quê, Vitão? Então, pra que lá no estroma, ok, no interior do cloroplasto, aconteça o ciclo de Calvin ou o ciclo das pentoses, que é a fixação do CO2 em açúcares, em matéria orgânica, beleza? Só que ele detalhou exatamente os processos que ocorrem na fotossíntese, ok? E na, na, principalmente aqui na fase fotoquímica, na fase clara. Quais são esses dois processos? A gente chama de fotofosforilação, ok? E a gente tem o que chamamos de fotólise da água, ok? Fotólise da água. Então, é importantíssimo você saber que esses são os dois processos da fase clara. E ele desenhou muito bem aqui, ó, ele botou a energia, o nível de energia, né, setinha pra cima. Botou o solzinho aqui, bonitão, beleza? E ele bota aqui, ó, complexo produtor de oxigênio, né? Na verdade, aqui ele tem a nossa, o fotossistema, que ele representou, 680, tá? E aí, o que acontece nesse processo? A luz, ela excita os elétrons, e os elétrons, eles são emitidos, eles caem numa cadeia, inclusive, de citocromos, ok? Ele botou aqui, ó, complexo de citocromo. E qual a importância do complexo de citocromo? É produzir ATP. Citocromos bem semelhantes àqueles que a gente vê na mitocôndria, beleza? Só que aí você repara que o elétron, meu irmão, que foi emitido, ele se foi, meu irmão, tá? E ele vai cair lá na clorofila P700, beleza? Que emite também elétron, ok? Esses elétrons, eles também caem numa cadeia de citocromos. Mas o que vale a pena a gente destacar, que ele tá caracterizando aqui, ó, né, a formação do NADPH, beleza? Então, na verdade, a gente precisa tanto do ATP quanto do NADPH pra fazer a fase escura, beleza? Então, cara, os dois produtos principais da fase clara estão aqui, ATP e NADPH. Só que vem aquela pergunta, lógica da vida, lógica da vida. Pode a clorofila ficar emitindo elétron, emitindo elétron, meu irmão, até cansar? Não, né, filho? Você tem que repor elétron. E aí vem a pergunta, quem é que repõe esses elétrons? E aí a gente vai ter que cair na questão da reação da água, que a gente chamou de fotólise, ok? Então, ele botou aqui, ó, de maneira simplificada, vou botar aqui um pouquinho maior, ó, que a água, na presença de luz, ok? De love, tá? Ela é transformada em O2, vou botar aqui já balanceado, ó, meio de O2, mais dois H+, mais dois elétrons. Então, ó, essa, esse eletrinho aqui, é o que repõe elétron que foi emitido, ok? E foi transportado depois lá no final, pelo NADPH e tudo mais, beleza? Então, é essencial que ocorra fotólise da água. E, gente, dentro do razoável, ó, questão mais velha que o rascunho da Bíblia, ó, marquei o oxigênio da água com o oxigênio radioativo. radioativo, qual o produto da fotossíntese que eu vou encontrar esse oxigênio marcado? Aqui na água, clássico, é clássico e vice-versa, beleza? Tem que estar ligado, beleza? Então, gente, é, cara, esse é o beabá, você não precisa ficar decorando, tá? Os receptores, senão fica tranquilo, cara. Ele botou aqui um desenho, é, muito elaborado, mas você não precisa saber de nada disso, tá? Então, ele bota o seguinte, ó, que o agente redutor primário responsável pela reposição dos elétrons perdidos no fotossistema 2 é o... Então, galera, antes de responder, lembre de, cara, se inscrevam aí no canal, preciso que vocês deem a moral pro prof. Cara, essas correções comentadas, elas são importantíssimas, cara. Porque quando você vai vendo, tu entra num looping, são tantos assuntos que vão se repetindo, repetindo, repetindo. Cara, tu chega na prova com tudo quanto é matéria fresca na cabeça, beleza? Esse é o objetivo do canal. O canal não é te dar o gabarito, cara. O gabarito tem lá no site, cara. Beleza? Então, se inscreva aí, dá força pro prof. E, cara, lembrem que aqui no YouTube a gente tem um clube de canal, você pode ser membro do Quibio, e tem um intensivo, cara, para o Enem, num preço, sim, pequenininho, cara, pequenininho. E tem o extensivo do Vitão também, que vocês podem ir lá no meu Instagram, e tem todas as informações, vocês entram no link lá, vocês vão falar com a minha secretária, que, meu irmão, vocês vão poder fazer o extensivo do Vitão. Beleza? Tranquilo? Então, tem muita coisa boa. Inclusive, ó, conheçam a minha tech, a minha mentoria. Mentoria, no preço, meu irmão, de aplicativo, feito com inteligência artificial, maior, barato, vai te ajudar a organizar a vida. Beleza? Então, galera, falou de reposição dos elétrons, você só poderia pensar em quem? Vamos lá. Letra A. Complexo Fotossistema 1. Não, repara que o Fotossistema 1, ele ainda cata os elétrons, né, do Fotossistema 2, beleza? Então, não está repondo porcaria nenhuma. Complexo de citocromos? Não, isso é uma cadeia de citocromos, né, para a produção de quem? De ATP. Então, não tem aqui a reposição. Molécula de água. Então, resposta da letra C de Cuscus. É a água que repõe elétrons para o fotossistema. Ele ainda botou aqui molécula de ADP, não tem nada a ver. Radiação solar, não, né? Radiação, ela excita os elétrons, mas quem repõe, de fato, é a água. Beleza? Então, questão bem, bem, bota aí, bem específica, tá? E lembrando que na prova da regular, caiu uma também, né, de bioenergética. Aí você fica à vontade, né? Eu botei aqui, ó, botânica. A maioria dos materiais acaba colocando fotossíntese dentro de botânico, mas lembra que fotossíntese também compõe o que chamamos de bioenergética. Beleza? Aí fica à vontade aí, o que você prefere organizar a matéria. Mas lembrando, sim, que na prova regular, caiu uma de respiração aeróbica, bem bacana, questãozinha também específica. Maravilhoso? Espero que tenham curtido. Forte abraço. Até a próxima.